O CSGO, são cerca de 23h54 da matina, da matina não, da noite, e vamos dar aqui um CSGO, com muita azia, que é isso que o povo gosta. Tempo de antena para a Mary, oh Mariana, o que é que disseste? Se ele se mete lá, a ordem da Ashe, oh Mariana, olha a brincar que eu digas, vai meter numa bomba no servidor. Alô Acabar. Olha pessoal, última notícia. Morrou um chavão. Meteu uma bomba virtual que matou utilizadores e servidor da TeamSpeak 3. Olha, eu estou a streamar ainda, está bem? Eu estou a streamar, 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 é para se lembrar que estou a streamar. Estou a sair tirada a bota cheia, que ando embora mas é a bareta. Olha lá em baixo, caraca. A bareta, que puta de tromba é essa cara, onde é que fos ficar essa cara feia? Quem te cagou, meu menino? Quem te cagou? Essa barba. Nick, baseado da PT, age 27. Ainda tens 27? Quem te dera. Oh mas, que puta de jogo é essa? Se 313 horas saias, olha lá tu. Quem te cagou? Quem eu? Sim. E o que? O que é? 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 O que é essa merda? Vai ver as horas dos outros dos outros CSs. É um monte de merda. Dos outros CSs? Ah não, mas é para te concentrar, caraca. Já viste as horas que eu tenho 6? Vá na peida, amigo. Tenho 200. As outras horas do CSs? Quantas? 300? Achas? Achas? Achas tenho? Quantas acasas tenho? Deixa eu ver. Também não sei. 732. A sério? São poucas. Tem que chegar às mil e tal. Um poucas, muitas. Muitas poucas. Convida-me a CDP. Está bem? Oh, o Big fez da PA. O primeiro é boa. Mas é de 4. Ou de 5. Ou de 5 tanto faz. Ou de 6. Pode ser o que ela quiser. 5? Para na extra. Estou só com ela no teu cu. Mete um inferno e um cacho. O que é? Mete um inferno e um cacho. O que é? Mete um inferno e um cacho. Mete um inferno e um cacho. O que é? Não vai jogar a Dust? Oh, o cacho é bem fixe. O que é fraco? O caralho. Oh, que onda da mãe. Foda-se. Mete um cacho, caralho. Mete o cacho da foda. Então vou fumar. Espera aí. Não, não é que tu vais, mas... Só vemos os nossos 3. Vem, que eu estou a entrar. Ah, foda-se. Tira aí o Rick. Tinho. Tinho. Obrigado. Este que é? Para as ordens. Ao menos lados, pronto. Porra, voos. Favô. Homem, eu estou sempre privado. Foto, Rick. Foto, Rick. O Rick já está cá. A ver a água do Carrafone. Favos ouvidos, porco. Todos os dias vou ter que acordar, às oito da matina, ou oito e vinte, para dar de comer ao pássaro, arranjar-me e, ala moleiro, é que se cagou o caralho, fanta-se. O que? O que? O que? O que? Ainda bate? O que? O que? O que? O que? Ainda bate? 1x4, mas caga nisso, seja lá. Dá a gol. É para convidar o MK? O que é que ela esta? Não, não esteja. Eu não estou para atorá-lo. Os próximos dias... Sozinho na noite... Um barco rumo... Oh, já esta! A Ritinha entrou, não? Vai para o caraca! Oh, não esta. O Ritinha é muito fraco. Ela dava que era uma pessoa? Pois dava. Onde é que ela esta? Não ta a hora na gaj, gente Precisamos mais um Vamos ver quem é que eu tenho aqui Trojan, Trojan também ta ausente Quem é o Batata? Você já não sei quem é Eu não sei Eu não vou a Ines O que é que eu não estava aí? Eu não vou a Ines A sério? Bloqueou? Olha o Rito saiu Espera aí, espera aí, vou iniciar outra vez Por cometer-nos os nomes dos coisos Ô Budetta, não fazes parte do grupo, tens a puta da tag não Aí, olha o outro que saiu Mas não é preciso Pô, posso posso, vocês andam com os gases do caralho, meu Mas eu estou fodido hoje, foda-se Porque eu não posso Tomar o mal de um É, está privado Convida-me Não sei se convida Convida-me Hum Aqui, mano Cuidado, Reguinho Desde o Onde dano deste Precisámos mais um Se houver água, convidem para a gente Oh, Isa, anda Hã? Anda O quê? Anda Sentar no cabalo só para levantar o rabo Hã? Sentar Não vais Ai, não Sentar no cabalo Diz-lhe só o Nuno Mas diz-lhe agora Ah, ô Nuno Ô Nuno Ô Nuno Se viu Diz-me 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 Não sei se é que ele já está bem Ele disse que era capaz de ir às 8 Às 8 Diz-me Acaba a dizer Diz-me Não sei ainda. Tem um colega meu que escreveu assim na cena. Ator porno. Eu não sou teu fã. Eu digo já. Banana, banana. Tudo bem. Oi? Oi! Oi! Oi? Boa então! Oi? Oi? Ainda não há um quinto? Lá em casa tudo espeta? Tudo espeta? Não, não. Vou guardar-te na batata! Vai se espetando? Guardar-te nas paredes e os pregos nas batatas? um para aí olá e a piroca no cu e a cona no cu ai jesus só foda-se a merda sem sentido pronto, só foda-se os garfos na parede e os pragas da batata a foda-se sério olha mas esta merda sem sentido a gente espera corta os pulsos os pulsos da batata e a batata do do saco só sou do saco dos colhões saco dos colhões da yellow submarine ai o caralho ai o caralho ai jorice ai o caralho já queres que é Armando? eu não sou o teu fan olha indo-vos foda-se eu vou fumar eu não sou um epa que é que és mas nem por ninguém faz assim a ver o que é o caralho o que é o caralho salta aqui é o caralho que amou é é não é o caralho é Então é para tirar alguém aqui da Steam, é? Ele disse que nos ia apagar a todos. É apagado? Não tiras o rapaz da Steam. Deixa ver se ela apaga ou não. Também vou apagar, está a ver. Me dava-te valor ao mano. Se não apagasse-me da Steam. Mas é que dava-te grande valor. É que depois bloqueava-te no Facebook e agora é. Isso é muito importante o Facebook, é uma coisa muito importante. É? Qualquer dia a gente vai a ir a entrevista e a gente não sai de casa. Vai ao Facebook e faz uma entrevista. Olha, brinca. Eles é que ainda não pensaram nessa merda. Entrevista pelo Facebook. Depois lá no terceiro texto. Qualquer dia não precisas de um currículo do Facebook. Já, vai ao Facebook, deixa ver o tutorial deste filha da puta. Criado quando tem medo, ah já não dá, é muito novo. Mas a melhor é tudo falso. Acho que foi eu. Mas sei que eu tenho conta no Linkedin. Conta no que? Linkedin. Hã? 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 É onde metes o teu percurso profissional. É uma rede social. Hã? Não conheces só pessoas a nível de trabalho e arranjas empresas. o que é este? A nível de trabalho e? ui Hã? Também estou a correr. E? A nível de trabalho e? E? I? I? Foda! Pronto, não. 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 Oh Neves, vamos jogar ao Paneleiro que a gente precisou de um. Como que é, não é Paneleiro? Vamos ver se o Neves vem jogar. Eu não sou um, é pá. Tem que ir dormir, foda-se. Vou chamar-lhe um hacker. É preciso soltar as pessoas ou o fulhado da grande da puta. Como é que soltou o que é? Poderica, eles não vêm trabalhar amanhã a corno... Trabalhar amanhã a corno dai, bicho... Vais vê-lo, não vêm ter escola em aqui? Se eu vêm dos colinhos, eu vou olhar o... Ou... ou eu vou olhar o que é? Foda-se a vaiola. Ah, seis vou trabalhar. Não pode ser. Não pode ser o caralho. Olha lá o paneleiro, mas estás aí na puta da coisa gravida. Por que é que vocês não podem pôr o stack? Minha casa? Sim. Não. Então eu saio. É preciso um quinto. Não é por tua casa. É preciso um quinto. Mas se eu sair vocês podem pôr. Eu sei. Não sei. Ninguém te curte. Ninguém gosta de vir. Oh, está calado. Vai mais a dormir no teu armário. Foda-se. Não aparece ninguém. Prefiro sair cá. Não, não sei. Estes tu és lindo. Vem um quarto que parece um filho da puta de uma arrecadação. Foda-se. Tente deram o porco, caralho. Quando viés passar o fim de semana aqui ao Porto, quando dormires no meu quarto, tu estás pensando Esta merda é a maior que a minha casa toda. Foda-se. Coisa-se. Querias tu. Ele vai dormir no teu quarto. Vai, claro. Eu vou dormir no outro quarto. Quero dizer, vai estar no meu quarto mas eu vou ter que desmontar o computador. Porque senão, foda-se. Chegar aqui a meia da noite, estás tu aqui. Com quatro olhos no computador, querido. A ver a porra no todo. Quatro olhos. Vou levar o meu portátil, como é óbvio. Ah, é? Ah, então pronto. Podes vir à vontade. Fiz uns dos streams together. Isso é que vai for. Olha, mas... posso estar com ou não? Por mim? Oh, tem aí gente. É Isa. O que foi? Ela quer jogar no internet. O que é? O que é? O que é? O que é, sócio? O que é? O que é? O que é? Chapada na boca. Tem clima azul, opa. O que é? O que é? O que é? O que é? Quero comprar? Quanto queres? Quanto queres? Queres um conto, mano? Foda-se. Ontem estava a ver um jogo de futebol aqui em Balbunga. Arrebentaram um patar de uma por trás de mim. BAAA! O que é? O que é? O que é? O que é? Eu nem mexi. Parecia uma puta de uma granada. Aquelas 3L2. As nossas granadas eram feitas com isso. Foda-se. Que estouro, mano. Que aquela merda deu, mano. Ui. Pois não. Até estremeceu, meu. Estremeceu. Eu nem mexi, caralho. Nem estou para assustar. Mas foda-se. Só fiquei meu ubi mal, mano. E eram as balhotas. Foda-se. Mandar essa merda para a merda das pessoas. Ao caralho. Foda-se. Puta caparaio, carnalhada. Aí eu. Foda-se. Queria estar olhando para mim. Fui eu. Foda-se. Fico mau que ainda sou eu. Foda-se. Eu estava de gorro. Pronto. Olha ou não, caralho. Pois é que não. Foda-se. 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 Agora está aqui o Bisgas. Vamos ao Bisgas. Foda-se. Boa. Manda vir ao Bisgas. Ó Bisgas é aquele gajo com o 4, né? Ah ó, caralho, é aquele que nos joga uma pista. Convido ao Antra PT. Mais? Já estou num aí, foda-te pra caralho. É cheio de moscas. Minha nova faca. Então, pá. Porquê de gente, caralho. Jesus! Estou com as colunas e esses sons aí, mexe-me com o subwoofer. Subwoofer? Estão cá a desacrumar ninguém? Não, eu saio. Quem é? O Guna? Guna? Não sei. Eu. Já convidei todos os amigos que têm na puta da... Falta-me este. E este. Vamos, já está, já convidei todos os amigos. O seco. Espanhol. O seco. Espanhol. Foda-me se vocês não têm ninguém para convidar, é que daqui a um lugar vou dormir. Vamos jogar Insurgency. Ai, ai. Eu dormi. Entrem-vos, eu vou sair. Não. Tu és um nosso amigo. Não. Na boa, acelhe-me. Ida lá e faze uma joga se não há mais. Eu vou um deadmatch ou assim, qualquer coisa. Também o Pernaleiro do Wings tem que falar assim. É que depois eu saio e ele pode entrar. Assim o rank já está mais ou menos elevado. Aceita. Hã? Aceita. Ah foda-se. Também há o Pernaleiro, ele está a dizer também há todos. Também há. Quem? O Pedricles. 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 É o Neves. Eu não digo pão com água. Filho da p... Não diz pão com água? E água com pão. E batatas? Ouro inferno. Oh como é que é isto? Para brincar, nunca já este no inferno. Como é que meteu isto? O Pedricles. O Pedricles. Poderia pensar que não ia ser, mas afinal... Eu estou cansada. O Pedricles. 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 Eu vou fazer uma galinha. Quer ver? Pega a galinha! Pega a galinha, filho da puta! Pega a galinha! Pega a galinha, vamos buscar a pétilha! Onde está a galinha? Não há galinha? Você só está ali uma galinha. Pega a galinha! Pega a puta! Não está a outra. É tuu, tu, não sei. Tchau Espera ai que eu tenho que partilhar esse trigo Rego, Pena e Vedeta Foda-se para puta que pariu meu Que pariu animal Somos nazi, hogar naziii Foda-se 38 segundos, está foda-se Olha gente, eu não me beijo um caralho à frente dos olhos Foda-se Foda-se Comissão toda embaciada Eu estou ao clube Vai ter que ser, eu não vejo esta mira Este mapa é muito claro Foda-se 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 Essa mira da vida é una samba, vacaçí Foda-se Uma pinha Que das a cosa é a meter esta merda Agora bem Agobito 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 Vai tudo bem? Quer dizer, ninguém vai lá. Ai foda-se, eu vou lá. Ainda vi. Não sei para ficarmos juntos, caralho. Estamos juntos. Quem é o batia que está aqui, meu? O Rojo. Não está comigo. Oh foda-se, só aí vi. Agora aqui o meu mestadais do meio. Está aqui um. Departamentos. Departamento. Estão aí dentro. Ainda não. Queres que eu entro por baixo? Não. Espera, já estou a dar a volta. Onde está? Onde está? Ele está aqui. Está a descer as escadas. Vai aparecer aqui na porta. Vê-se. F****n genie a semana. Aí estás a ouvir bem. Olhe, 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 olhe. Dá-me cover. Aí no meio. F****n, veio para trás fodeu-me. Está à esquerda. Está a ouvir um que soltou, acho. Aí no meio. F****n. 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 É, já vai começar. Liguei um... Ô... não, o boi nos adicionou-me, caralho. Já vai tarde. O boi nos adicionou-me, pá. Se tivéssemos tipo 3A e 2B, a merda não acontecia, mas pronto. Agora que já vou te ensinar. É? Foda-se. Agora é que vocês dizem. 3A e 2B. Estou achando por aqui. Passar para o lado de lá não por aqui. Cuidado aí. Já está mano. Vê. Vê o homem. Está aqui um gajo. Eu vou lá. Fiquei. Até amanhã. Está aqui um. Não vi nada. Vê o carajo. Não fazes comigo carajo. Tinha que ser. Já sabe. O que é de baixo? Não é não. Eu não me respondeu. Ó Ana, vou ver se eu fiz a fazer alguma coisa. Entretanto, amanhã de manhã eu mando comentar. Eu não fui. Não ouviu o garaj. Não ouviu o garaj. Não ouviu o garaj. Não ouviu o garaj. Vamos lá. Não ouviu o garaj. Não ouviu o garaj. Não ouviu o garaj. Sim. Se garaj está te chitá mano. Se garaj está te chitá mano. Foda-se. Dá a report na sua filha da puta. Já não chegou a que vem um bocado ou outro. Dá a mim e assim. Espera, vou dar a report. Foda-se. Ai o caralho. EmBot, Wallach... EmBot e Wallach... Quer ver a conta do West? O Odess... Caribe... Militar lor, jogo mesmo assim, foda-se. É caga nisso. Ele é português. É português, o filha da puta. É português, o filha da puta. Olha aí, mandaram um HE no mid. Está dentro, assumou com o filha da puta. Já recuou. Não vi nada, meu. Pensa... Foram para o teu lado. E estão dois no ar, já. Vamos a ver. É isso. Vamos à nega. Gajo, pá. Ah, esse gajo, esquece. Gajo, pá. Diz-se pra caralho. Vão, olha lá um ganhador. O que é isso? Fazia o gajo, assusta. Está ali o gajo, olha lá direito. É? O que é isso? Def copo, lol. É para eles irem lá, é para ele fuder. Olha ali o gajo. Pois, eu disse, estava atrás dele. Diz-se. Cá fora está o colega do lado direito. Oh, por onde estão os EDs? No, já está ele. F***. O que é? O choc é mais Fábio tambem, o pornoleiro. Isto de fazer isto radiando. Cá fora, a hora, a hora, a hora, a hora. Irmãn, assim, está ali, por onde estão os EDs? Tô fordi. Entre-se a amizou a luz. Fecha-se a amba. Fechou-se a luz. F***. Fechou-se a luz e a luz. O que é que foi com o caralho de cadáver? Oh sim! Aqui um! Aqui um é direto! Uma drop! É isso Reguinho! Tem uma linha aqui! Ah, tem um apartamentos em baixo e o outro no meio. O meio está a avançar. Pego! Em baixo! O lado esquerdo! Ah, puta que pariu! É bruxo este, olha! É bruxo! É bruxo filha da puta! Onde é que vamos? Que rico o DICE! Ah, continua a irá! Pronto! É 3A2B assim a tática! Pronto! É uns 3D! É relaxante! Pronto! Olha, estão aqui nos apartamentos! É! Só se chumei! Já vais a banhar! Mostra ouveiro não morras! Cuidado Rico Foda-se Está lá um na porta Está mesmo um na portinha Escondido lá à direita Entraram dois Ele para aí Boa cara Estou à raça dessa merda Está com os nervos O homem É ou não é? Ou é ou não é? Foi ou não foi Zakars? Foi a pescá-la É que já ganhei uma capa Boa Johnny A revolução em 1920 É o máximo mesmo Está bombado lá Descubre smoke Descubre flashbang Descubre flashbang Descubre flashbang Descubre um grupo Mandaram flash Para o baixo Para lá Vou avançar por aqui Vou dar a volta Esquanto ao roxo, escanto! Vinda lega! Vem! Vem! Deixa-me avançar! Passa, para aí que era bom! Está de AW! Como é que isto é possível? É, é bem? A distância? Estão 3 no meio, 2 apartamentos! 3 apartamentos, rápido! Está terrível! Aí um, scout, 3 apartamentos! 3 apartamentos! Aponta para a porta! Eu vou por trás ao abdete! Estou aqui a ver esta portinha! Não sei, é de cima, eles vão vir por cima! É! Vou apontar as filhas de acordo! Aponta para esta porta que estou a apontar aqui para a baranda! Vem! Vamos a drop! Como é que eu estou a encontrar agora? Só foi outro aqui! Outro! Está aqui outro! Está aqui outro! Outro na porta! Está na porta, não está? Acho que sim! Pelo menos estava! Eu não o vejo aqui! Vamos! 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 Já foi! Está legal! Está bom! Está bom! Está bom! Estou com 120 e tal! Estás pingado! Estás pingado! Não! Não! Nada, Johnny! Só para as ordens! Adelar! Vou a comer todos os dias! Vou para as ordens! Já está melhor de ir qualquer coisa! Ele chega de uma panela! O caderno de um ali armado... O caderno! 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 Estás já no meio? Estou aqui caralho, está aqui o cano, eu estava aqui a olhar para a parte. Boa. 500, tu pinga meu, é isto? Sim. Ih, 600, 700. Afetite 700. Oh é, é que está aí? É o MK, está tudo a cá. Oh, oh pena. Olha, não deixou de atacar também. O apartamento cá em cima está limpo. Pode ir em cima? Estou. Não é que ele morreu, não é que ele morreu. Está aqui no meio. Boa. Ah, está a foder o dinossauro da pista. Hum hum. Até que toco-me, filho da puta. Bem, eu com este tipo de ping nem posso chegar a dano. Me, 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 me. Ok, não, bro. Vamos lá. Não, quero mais. Recade a dano. Pediram pausa, pediram pausa, pediram pausa. É, está sim. Jon, e a resolução é esta, peraí, que eu vos o estou a mostrar mesmo. Estou a ter certeza. 1920 x 1080 E é tudo gráficos alto 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 Estavam 5 pessoas a ver um bocado E eu trabalho amanhã a f*** Sou eu O que vais sair a que horas Riquinho? Não se faça a p*** da mínima Não se faça a p*** da mínima Vamos deixar ter o riquinho Porquê? Só deixas a noite? A noite ou ao dia? A noite, a seguir ao trabalho Tire que limpar o bicho E depois sair Espeito a ruína Que essa merda agora ir para fora com facilidade? Água No bicho No bicho Lé 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 Estão aqui, eu vi aqui alguém. Estou a ouvir coisas. Não. Sem ideia. Estão aí banana eles. Alguns. B.A. B.A. Foda-se. Ei, bombies, bombies, smoke, ei. Ei, caralho, tu está-me nas costas filha da puta. Baixa-te. Pode, pode. Foda-se, está bem. Quando anda para me artir, foda-se. Ah, caralho. Estão plantando, ei. Todos vivos, odas? Mesmo? Tínhamos que começar a falar que estávamos a jogar muito bem. Ah, tinha que começar a falar, é verdade. É-me. Olha, assim eu compro tudo um... Loco. Malhotovs. Tchih! Que puta! Ei! Ah, este gajo também é qualquer coisa. É dar tirinhos. Carna trouxe uma faca para um tiroteio. Ai, eu fui de saca para cima deles. Estava 3 anos de frente, não tinha tempo a fazer clickscope outra vez. Vamos mandar a Smoker para ali que é para eles não terem visão. 6 pessoas a ver. Bem-vindos pessoas ao Youtube. Está tudo bem? Bem-vindos as pessoas. As pessoas, as pessoas. Espero que tenham gostado da stream. Já está correu bem, ainda não há raids. Vamos cozinhar a galinha? Olha, morreu! Olha, foi a outra, caralho. Ahm... Apartamentos, cuidado aí. Eu? Flashei. Estou a via passar dos apartamentos. Foda-se! 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 Cuidado que eles vão durar pela outra porta. É essa aí mesmo. Ao menos... Estava aí um. D40. Foda-se! Vá rodando! Oda onde eu acertei! Se não psted. Vai estar no mesmo sítio! E aí o... Ai, só flash... Estou, pa. Estou a pôr a mira ou és tu? Estou eu. Estou a botar no mid. É aí mesmo, cuidado. Estou desculpando, cara. Estou desculpando, cara. Estou desculpando. Eu não. Não foi ouvir. Eu vi e foi no radar. Um ponto. Viu-se. Frango assado. Tinha uma galinha assada. Frango assado com uma granada aí tão de ar. Que caralho. Agora vou jogar com esta merda. Deploying Flashbang. Throwing Flashbang. Blastbang. Blastbang. E aí, que esta merda? Mandei a pôr toda smoke tão mal... Throwing Smoke. Throwing Fire. Grenade. Incendiary Out. E aí, de onde? Nem vi, meu. Estava na casa, pegou um pão pra dentro. Cadê? Cadê? Dentro do apartamento. Será que ele é impossível? Inside apartment. É apartamento, que se diz em inglês. É? Departamento. Departamento. Está tudo a olhar para lá, não sei se... A bomba estava lá agora. Olha para o Budetta, cheio de tiques. Esta é a hora de estar com os olhos fixos, monso. Tente estar a ver por cima dos óculos. Caralho. Fazer zoom. É isso Budetta. Até me caguei. Vamos drop. Agora não sei onde é que está o outro. Pô, está na mesma por aí. Ixi, estou ali da pizza. Pô, está com o... O Laranja está aí a ajudar-te. Não dá dúvida. Já está, ó. Xiii, Laranja joga muito. É bonito. Tive que mudar de arma, fodei tudo, Bruno. Vindo a puta dentro. M4. Frango no churrasco. Eu, frango no churrasco. Está forte, olha. O que é que está forte? Sozinha. 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 E essa flash, oh cara, foda-se. Opa. Incendiary. Laying down smoke. And I'm wanna... Abartamentos. Apartamentos. Está um aqui em cima filha do puto. Andi com 2 apartamentos. Dois apartamentos... Estão aí em cima. Boa, caralho! Agora, vamos saber que eu estou aqui. Vamos, mas calma, já está aí do olho para aí. Estás indo, hein? Fica aí que eu vejo. Nós só tenho um, o lege não consegue dar boost para cima. Aí, o lege aqui! Foda-se! Oh my fucking god, man! Você está me assustando! Foda-se! Manda um abraço, mano! João Alves está a mandar um abraço. João Alves manda um abraço. Foda-se que agora eu estou empurrando com este cara da puta! Foda-se! Ai Jesus! Foi lindo! Come on, come on, chop chop! Chope, chop! Vamos, bro! Me empurras ao gordo! V闊 à frente! É gordo! Uuuuuh! Vou me cair todo agora, mano! Foda-se! 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 Esse é mesmo... Mete lá outra! Caraca de p***a, estou a entrar para lá! Foda-se, adivinho do caraco! Eles têm a bomba! É que um garoto consegue copiar o que escreve. Alguém me sabe dizer. Fazer o que? Tipo, eu fiz uma denuncia, não é? Como é que eu copio o que escrevi para ali? Eu acho que eles são A, não B. Ei! 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 Como é que tu copias? Não sei. Eu vou te saber. O meu rank ou capitão? É... Gol de 3, se me engano. Gol de 3. Acho que é Gol de 3. É, Gol de 3. Ei, as gays metem-se alinhados. Ei! Ei! O Rico fodeu tudo! Não rouba o copo! Foda-se! Essa puta! Dessa flash! Ai, faz difícil! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai que querais! Ai ai ai, como é que o gajo ia olhar para mim? E ele se calhar ficou preso na porta, tipo, what the fuck? E ele estava-se a mexer, tipo, aaaah, caiu-se aí, caralho. Foda-se, isso ficou gravado, mas, foda-se. Eu não me assustei, então de repente olhe para o gajo e vejo uma merda a mexer, foda-se. Quem é que está com uma auto-nurro? Não vai ver, cara. Foda-se aí, cara. Foda-se ao meu sítio, cara. Ah, então anda, anda que eu avance. Foda-se aqui, gente. Vem aí, cara. Foda-se. Foda-se, cara. Help A, por favor. Também eu. Morreste? Morre. Ei, low HP, 1. Foda-se. 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 Não foi. Foda-se. Foda-se. Eu digo mais para baixo, Fyck. Foda-se. Vou-me matar ali. Foda-se. Ah, o que é que estou ali? Foda-se. 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 Acorda-se, apanha-as. A bomba. Ali. É aí fora. É da esquina. De Minital. É que é Minital não. É para baixo. É aquela casa lá da coisa. Podias mudar a mira. Para o que jogas já está na horinha de tirar a clássica. Eu ia mandar abraço. Capitano 54 está a mandar abraço. Eu não gosto de mexer muito nas configurações. Mas realmente tenho que mudar a minha mira. Já era a altura. Eu já mudei a mim. Eu meti um pontinho vermelho. Não faço a puta da mira. Eu nem ligo muito as configurações. Qualquer coisa. Está preso esta. Vamos. É isso. Vê. Sim. Será que não me fala? Ah não. Estou precisando falar. Não precisa onde falar. Só precisa onde estar. Obras, 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 obras. Obras, obras, obras. Obreite aquilo, desculpe. Foda-se, obras, 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 obras VV VV Iiii smoke jesus Candy Iiii Uuru O TEEX Killed two reader esta a mandar abrazos Abraeso para todo mundo Já estão deis pessoas ao ver esta hora É isso pessoal arians Olha e aproveitem e rapportem a vocês são os Wis hoty Não está a xitar O Baileуб foda-se desligem-se Uma bola perdida, olha para o gajo, perdeu-a. Não encontrou, perdeu-a mas não encontrou-a. Como é que há, gente? Quem é que smokeou o mid? Hum, o que é isto? Ui, o que é isto? Só tirei um. Não, rico, não foda-a. Estou foda-a. Eles vieram uma volta e o caralho e mataram-me, eu fiquei tido. E o rico, no boneco, foda-a. Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus. Bem, vamos lá então. Tem que juntar dinheiro para apenas gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, da casa. Ah, ah. Onde está? Negativo. Deixe o caminho, meu amigo. Não. Ai, o rico, foda-a. O que é isto? Que pingos são esses moço? Mesmo? Ai, eles estão a puxar. Deixa-os puxar que nós vamos puxar nós agora. Vamos lá. Cuidado-me assim. Olha, ficou a 30 de vida. 1 mid. 30. 30. 30. 30 speed. Aí planta-se a merda. Ah, está. Boa sorte. A sério. Sou do Porto, filho. Do Porto, amanita. Porto. Porto. Porto com de mar. Mano. P90 time. Acabou-se de ser agora. Vamos lá então. Entropia-se-me. Não é que foda-los com uma AI Explosive nos pés que os foda. Caralho. Do Però. Vamos esperar por eles. Deixa-los avançar. Ah, ai o caralho. Vamos acertar tudo agora. Olha, ligaram-me. Ah, é sorte. Parece-que estão com mais pujança. Oh Budetta, olha pela casa que vai sair um, isso é tio. Vou entrar para os apartamentos. Ei, ei, ei. Que boneco, Budetta? Caralho. Ei, ei. Que puta... Que puta... Ai Jesus, que que é isto? Que que é esta merda? Foda-se. Foda-se. Este Rick deu a minha ideia, ele estava a partir toda. Mas pronto, está tudo. Rick, não matem os zombis. Eu estou matando as pessoas. Não matem os zombis. Caralho, caralho. Cano, cano. Caralho, não. Caralho, não deixam-me por aqui. Caralho, não deixam-me por aqui. Caralho. Ever. Não lhe quentão. Eu estou com tesão, caralho. Tu contas eu me foda-se a falar para o meu Deus. É um jogo. Já tenho. Já apanhas? Já. E aí, do lado direito. Foda-me o lado esquerdo, afinal. Já está lá um gajo a pé da bomba. Pronto, já foi. E tu o João? João Alves, onde é que és? O João do camião. O João do caminhão. Tem que me Lorda. O meu M4. O outro por cima de M4. O outro. O meu M4. É quase que ia. Doze pessoas a ver. Entraem meus filhos. Entraem e sê-lhes todos bem vindos. Oh reino. Eu só queria recuperar a merda de Secoma. Está mal. Realmente, já era a altura de começar a dar uma tapa, é que estamos a saber. É tipo, nós... como é que eu ia te explicar? Mas está a fazer algo, ele está a fazer algo. Nós somos os gastos da McCarrie. Despertamos aí, suscadinhos, quietinhos... Para informação... Olha, olha, Rick, Rick, Rick! Vou dar suas costas! Retrocede, retrocede! Anda para trás, anda para trás! Anda para trás, ele põe-me para frente. Um... 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 E era! Santa Maria da Feira! Caramba, este frio é este, é merda do livro! Este aspecto! Este... Santa Maria da Feira é... Olha, está a ganhar... Estamos a ganhar, não está? Não, não! 14-7! Oh, cara! Estou lá para ele? É isto o sítio da... Não tenho dinheiro... Fua! 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 Anda, anda! Não acaba com esta merda, foda-se! Fua! Ah! 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 Não tem-se que as coisas, e era o Daniel! Não era jogar com eles! Anda! Cuidado que eles vão avançar! Anda, anda que eu estou a jogar aqui em cima! Já está aí! Já está aí! Fua! Por que mais? Eu, para não disparar por ti parei, morri também! Fudei! Está aí! Isso já é fura! Oh! F***! Ele é o... Ele é o rei da penugenta Penugenta Arma que mete na janta da gente Cara gente se isto acabar muito rápido metam pausa por favor Se acabar muito rápido metam pausa? Sim, esta banda 14 pessoas a gap Atacos Seus vindos meus filhos, venham ver Venham ver o rei da penugenta Onde é que fazemos stream de airsoft meu? Vindo de vindo Tinha que andar ali com uma camara e transmitir a live Uma GoPro, não tem wireless Uma E5? E internet, tinha que ter um hotspot à beira É mas o hotspot eu tenho Este no capacete Tenho uma router Toda vez a router agarrada a onde? Um router que cabe no bolso caralho Eu não vou-lhe suprou Esses pequeninos? Sim É um cabrón da W eu perdi isto Não perdi isto acampados Peço-lhe adormir os dois Descansar É esta Olha bruxo Não morreu ainda F*** o gajo também é bote Digo-te uma coisa F*** o gajo também é bote F*** Metam e a pausa Ou ele joga muito ou então I'm out Não sei Faça um bote F1 F1 Muito obrigado God bless you F1 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 F2 F1 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 F2 F1 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 F2 F2 F1 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 F2 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 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 Qual o teu objectivo de subes? O meu objectivo é que o pessoal se virta e a rir-se. O cara que o pessoal se virta todo e se ria de caralho. Está quase caralho. Olha que eu não posso dar os berros aqui. Os dois berros. Os dois berros não é preciso. Eu não quero ser conhecido como um jogador do caralhão. Eu não quero ser conhecido como um gajo que toda a gente gosta de conviver. Como um entertainer. Um entertainer, exatamente. Um ator, como diz o meu facebook. Não é youtuber. Isto são nomes um bocado azeiteiros. Ah, o que é que faço? Eu sou youtuber. Youtuber parece que estou entubar, gente. Entuber. Sou youtuber. Sou twitcher. Sou twitcher. Ah, estes molucos. Sou twitcher. Chique wiki. Chique wiki. Chique wiki. Chique wiki. Vamos lá ou não vamos lá? A bomba está lá atrapada, não vê? Olha boa merda. Que susto, chaval. Está lá o pé da bomba. Lá no A, oh caralho. Não vê, anda, vê. Oh azul, anda. Não toca ninguém? Não sei. Caralho, o que é que estás aí fazendo? Não. Não tiraste a mira? Não. Ora, está bem granada. Cuidado, está aí um caralho. Vai, eu estou ao lado esquerdo, lá à frente. Cuidado. Eu achei todo. Mas há um EDU que até choras. Eu acho que tens de competir com a P90, oh mano. Pega lá. Quer dizer, para mim? Para mim mata-me com um cara assim. Aonde? Aonde? Vai, salta, salta. Vai por cima de mim. Eu vou por cima de ti, pronto. Oh foda-se. Vamos a morrer os dois. Não dá. Ah, até está agora. Vamos futs. Vai, apontem mais entrada. 3, 2, 1, fica. Como é que ele está, caralho? Está aí nos braços, oh caralho. Está ali escondido. Certeza. No sentido que estou. Está bom, mano. E aí, olha o tempo, caralho. Foda-se. Está boa. É que filha da puta se meteu, meu. E aí, foda-se. Ai, o caralho. Antes de tudo aqui, eu. O que é? Olha, agora é o cara, esse outro. O que é? É o que nós somos uma time de cancro e não está a falar mal a nós. Cala, chega no cais, não joga-me ao piso. Com licença, caralho. Pode passar, não quero que fale nada. Mas que cagam ninguém, cagam nisso. Queres um atrás de ti, oh... oh caralho? Obrigado senhor, muito obrigado. Para vocês, dinossauro. Olha lá na escada. Vamos ver, vamos ver. Vem nesse gajo. Vamos ver então. É, não está ninguém a ver. Vou estar lá no ver o outro. Mas a final estava. Escondidinho. Final, final estava. Está lá escondidinho. Pronto. Boa comida, freebay. Boa dima. Também não conheço esta merda. Não interessa. E pronto, meus amigos. Por hoje é tudo. Chega de stream, fica a média de pique a boi. A média não, daqui a umas horas. Faz mais uma rápida? Não. Vou dormir. Se não, melhor ninguém me levanta. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deem sub ou... Ou voltem a ver, não é? Brevemente, agora só aos fins de semana, vou fazer mais vídeos desses. Portanto, espero que tenham gostado e... Pronto. É tudo por agora. Chau. Fiquem bem. Fui.